E aí pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o frio, que é essa época do ano que eu mais gosto Porque eu tenho esse povo na rua, andando pelado, porque eu tenho esse jeito de entender Tendo CC no ônibus, tá entendendo? E cansei Vamos achar hoje, hoje vai coberta, porque tá frio aqui em São Paulo Tá no frio da pega Eu amo frio porque é aquela época do ano que você fica de boa em casa Fica de barra coberta, vendo filme, com pipoca, eu amo pipoca Eu amo assistir filme, eu amo tudo E também é aquela época do ano que o povo se acomoda, né gente Que o povo anda bonito, anda na rua bonito Não fica aí tipo, ai, dançando no meio da rua Dançando no meio da rua, escutando funk no meio da rua, né Que é uma música muito boa, funk, nossa Vamos pra um funk A boca, que essa pessoa imita o Justin, né Imita o Justin em todas as coisas O ruim do frio também é que você não pode pra sorvete, pra mim sorvete é vida Mas calor também é ruim, porque vem esse povo fedendo na rua Fede na rua perto de você, você fala assim Sai de perto de mim Quando eu era pequeno, quando tipo, época de escola assim Quando tava frio ou tava chovendo, eu falava assim pra minha mãe Mãe, deixa eu faltar, deixa eu faltar Tô com dedo de garganta, tô com grito, ó Ó, você vai pra escola assim Porque eu não criei filho meu pra ser vagabundo não Você vai ter que ter uma profissão na vida assim Eu tava andando na rua hoje, tarde, aí uma mulher me para Choveu aqui hoje? Falei assim, choveu Ah, eu não tava aqui, eu tava em São Paulo Que eu fui levar meu esposo pro aeroporto Que ele vai pros Estados Unidos Quer aparecer? Quer aparecer? Põe uma melancia na cabeça Põe uma melancia na cabeça A gente odeia essas pessoas que querem se achar Assim, sabe? Essas pessoas que tem iPhone Ficam tirando foto, empreendendo espelho, sabe? Hein? Eu tenho um iPhone Azar o seu Tem iPhone, mas anda de ônibus, né? Até porque que iPhone não é veículo, né gente? Nem iPhone, eu também queria telefone Não por causa do que o celular é bom Mas pela modinha, sabe? Ai, todo mundo tem iPhone, entende? É isso, parece que vai ser de a Copa, gente Tendo que não tem dinheiro pras pessoas comprar um iPhone, gente Uma coisa básica Vamos mandar beijos para Stephanie Carolina Petrecan Sarah Adriani Gabriela Tomazetti Mariana Moura Marcela Vitor Dominique Rodrigues Larissa Lúcia Daísa Potter Um abraço pro Pablo Machado Fernando Book de novo, né? Virou festa agora Também queria mandar um grande beijo pro povo do Ates aí Pra Mari A Mari Que é coxinha Pra Duda A Neide Pra Sabrina Que é a pessoa que briga comigo sempre, né? Por causa de coisa besta E pra Nath Nath, você tá no meu coração Pro Iado Do peixe lá, né? Pra Cu Pra Clara E pra Thaís Sinta-se beijados e abraçados Tchau Tchau